O incêndio na Estação Ecológica Jatai, a maior reserva de cerrado do estado de São Paulo, destruiu mais de 73% da área. As chamas começaram no dia 27 de setembro e foram controladas na última sexta-feira. Mas novos focos de incêndio voltaram a ser registrados no fim de semana. Dos 11 mil hectares de extensão, 8 mil já foram destruídos. O tamanho é equivalente a mais de 11 mil campos de futebol. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil continuam atuando para combater as chamas, inclusive com aeronaves. A preocupação é de que o fogo possa invadir a zona urbana.